Visão geral, botão. Youtube, visão geral, tocar duas vezes para ativar, tocar duas vezes e segure para manter pressionado. Em todos os aplicativos, eu vou ver. Youtube descartar, configurar descartar, gerenciador de arquivos mais descartar. Galaxi Talkback Tutorial de As, tutorial de TV, visão, ml manager, ml manager descartado, tela início, visão, tv digital, visão, tv digital descartado, do descartado, google descartado, ct descartado. Início, visão, bíblia eletron, bíblia eletron, mostrando item, mostrando itens quatro para oito de oito, vídeo para jogar. Youtube, Youtube Godes, mostrando, príncipe, até. Aba de notificações, voltar. Parar. Parar. Ab. Parar. Pausa. Es. Ab. De. Tem alguma notificação? Google Naula Uncher. N слишком saúde. Então, é só a iHe που, em cond importantes, tá. Ó, ciara. Pá gars?